Olá, eu sou Thayla Teodoro e você acompanha agora comigo mais um Agrotour. É tempo de tangerina poncã. No programa de hoje vamos mostrar como essa fruta movimenta a economia de Serro Azul. E vamos falar de bem-estar animal. Produtores de leite da região de Castro investem na tecnologia que garante o aumento de produtividade. Uma criação inusitada de lhama se torna um bom negócio para o empresário do município de Campina Grande do Sul. E a gente começa falando de tangerina poncã. A fruta movimenta a economia de Serro Azul, município localizado a 92 quilômetros da capital paranaense. E movimenta também a economia do Paraná, já que 46% da produção dessa fruta vem da região. Agora produtores querem investir em projetos de pesquisa para aumentar a produtividade. Uma cidade inteira movimentada por uma fruta, a poncã. Em Serro Azul, na região metropolitana de Curitiba, mais de mil produtores de tangerina são responsáveis por 46% da produção estadual. Débora faz parte deste universo. A família toda é envolvida no mercado. E ela é presidente de uma das cooperativas da cidade. Aqui 70% da população reside no campo, praticamente toda ela trabalhando com poncã. E o 30% que reside aqui na cidade também vive disso, porque é a agricultura que dá o giro na economia da cidade. Para melhorar a renda dos produtores, a cooperativa faz o beneficiamento da poncã e fornece o suco para Curitiba e região metropolitana. Desde 2018, já foram comercializados mais de 4.500 litros. A produção da fruta no município chega, em média, a 50 mil toneladas por ano e sustenta a economia de Serro Azul. A gente quer estender o tempo da nossa safra. Hoje a safra é uma safra de aproximadamente 4 meses. A gente quer estender esse tempo para a gente poder ter fruta em mais tempo, em mais período aí no decorrer do ano. Isso vai melhorar e aumentar a nossa economia, que é basicamente da agricultura, e vai dar uma melhor rentabilidade ao nosso produtor. Além da produção do suco de poncã, outras iniciativas estão em andamento no município. Uma das cooperativas estuda a possibilidade de extrair e comercializar o óleo essencial da fruta. E o governo do estado, em parceria com a prefeitura, vai investir em pesquisa genética para melhorar a produtividade. Um viveiro vai ser construído na região pelo IAPAR e pela Secretaria de Estado da Agricultura e gerenciado pela prefeitura. Tudo começa com um projeto de pesquisa que vai lá no campo estudar os materiais que foram introduzidos desde a década de 60 aqui. Então, na base genética original e que já existe aqui, estão sendo procuradas plantas especiais em termos de época de produção para poder ampliar o ciclo produtivo da poncã por mais meses. Diferenças de porte, diferenças de sabor. Então, buscar dentro do próprio material genético existente no município, diferenciação e diversidade genética para aproveitar isso dentro do setor produtivo. O município de Castro é referência em produção leiteira no Brasil. Por esse motivo, muitos criadores estão investindo na combinação de elementos para melhorar o bem-estar dos animais e garantir a produtividade. Nesta propriedade, o rebanho com 200 cabeças de gado é composto por vacas holandesas e gérsei. As fêmeas, com mais de dois anos, são inseminadas e entram no ciclo de reprodução contínuo para a produção de leite. As características básicas da raça holandesa é a alta produtividade. E das raças gérseis, teores de sólidos, gordura e proteína um pouco mais elevados que das raças holandesas. Então, quando a gente tem essa mescla, específico no caso dessa fazenda, a gente tem uma boa produtividade com alto teor de sólidos. Música Na fase adulta, cada animal pode produzir leite entre 4 a 5 anos. Nesta fazenda, elas permanecem confinadas e recebem alimentação balanceada para estimular a lactação. Hoje, aqui na fazenda, basicamente, a gente trabalha buscando dar um conforto para as vacas, em termos de temperatura, qualidade de cama e a parte nutricional. A gente faz o balanceamento da dieta sempre que necessário, sempre quando a gente vê que aumenta o consumo de ingestão de matéria seca dessas vacas, sempre buscando aumento de produtividade. As vacas, hoje, aqui, elas são tratadas duas vezes ao dia. Então, a gente tem, junto com o nosso colega que faz a parte de alimentação das vacas, então, ele sempre está observando como que está o score de coxo por lote, para ver se está faltando, se está tendo muita sobra. E a gente, com o decorrer dos dias, a gente vai fazendo esse ajuste aí. Duas vezes por dia, elas são conduzidas para esta área, até chegar a este equipamento circular, com dezenas de dispositivos que realizam a ordenha. Uma a uma, as mamas são higienizadas e ligadas nos aparelhos. Desde a implantação do sistema carrossel, o tempo de ordenha das vacas reduziu pela metade. Cada animal fica acoplado ao equipamento por cerca de oito minutos. O carrossel, ele funciona com 36 postos, né, que tem, e ele é um negócio espetacular. Elas entram, descem pela passarela, né, tem uma passarela que desce, a outra que sobe, né. Aí, é tirado, quando elas tiram o leite, cai as máquinas, né, marca quantos litros que elas deram, e daí, elas, quando chegam no posto, elas saem de leite. Quando a mama é esvaziada, o aparelho se solta automaticamente e o animal já pode voltar ao recinto. O sistema faz com que o animal entre mais tranquilo, né, tem uma certa agilidade, o preparo de ordenha, o fluxo de leite melhora, né, o animal fica mais tranquilo, mais relaxado, ele sabe, ao final da ordenha, ele sai tranquilinho. Nós vamos para um pequeno intervalo e já, já voltamos. Estamos de volta com o Agrotour. E agora, a gente mostra como a paixão por animal andino se transformou em um bom negócio para uma família do município de Campina Grande do Sul. A reportagem é de Beatriz Pozobon e Davi Moreira. Um pedaço da Cordilheira dos Andes, pertinho de Curitiba. Em Campina Grande do Sul, na região metropolitana, este empresário cria mais de 100 lhamas, mamífero ruminante típico da América do Sul. Eu sempre fui apaixonado por animais, né, fui criado no meio de animais sempre. E animais exóticos, eu conhecia em zoológicos, camelo, lhama, e sempre pensava assim, um dia ter um contato melhor com esses animais, né. E aí conheci em 2002, Piracuara, um rapaz que tinha uns ali, e ele estava para a venda, tinha uma fêmea bem prenha, uma fêmea até marrom. E ele queria vender aquela lhama por R$ 2.500,00 na época. Eu não tinha tudo o dinheiro. Prestei de irmão, não terei o dinheiro, falei, vou comprar uma lhama. Nossa, foi uma ideia bem diferente para a minha família toda, né. Comprar lhama, comprei aquela lhama, daí eu crio na próxima semana. Davi descobriu na criação de lhamas um bom negócio. Em 2008, ele importou 60 animais do Chile. Em 2014, foram mais 130. Hoje, ele é dono da empresa Lhamas Brasil, e vende cerca de 12 filhotes por mês. Tem pessoas apaixonadas por cachorros, né. Outros são apaixonados por lhamas. Quando sabem que tem essa possibilidade de ter um lhama no quintal, da chácara, em volta da fazenda, eles compram lhama, porque são apaixonados por cavalo, por lhamas, assim. É uma opção de um animal bem exótico, diferente para os amigos ver, para a família. Pessoas que fazem viagem para a América do Sul, com Machu Picchu, e vê as lhamas lá e volta para o Brasil interessado naquele animal. É possível ter uma lhama no quintal de casa, mas a criação requer espaço. Um casal de lhamas, por exemplo, precisa de 400 metros quadrados para viver bem. Elas se alimentam de capim, ração e alfafa e se adaptam a diferentes climas. Na verdade, elas são um animal, assim, adaptado ao clima ao extremo. Muito frio, mas também muito calor. Então, no habitat natural delas, elas enfrentam no forte do inverno até 20 graus negativos. E no verão, assim, no meio-dia, chega a quase 50 graus do calor. Então, nós temos uma espécie de termômetro, entre a lã e a pele. Então, a lã acaba servindo como proteção, tanto do sol como do frio. Nas regiões mais quentes do Brasil, eu aconselhava tosquear uma vez por ano. Aqui, praticamente, eu quase nunca tosquei elas. As lhamas caíram no gosto dos brasileiros. E o mais legal é que não é mais preciso viajar até países como o Chile, a Bolívia e o Peru para conhecer esse animal exótico. Essa propriedade recebe apaixonados pelos mamíferos andinos todos os dias. A gente começa a perceber que as pessoas tinham a lhama, assim, como um animal muito distante, né? Hoje, elas já estão presentes no dia a dia. As crianças vêm brincar, as crianças podem alimentar. Então, assim, é um contato bem legal, assim, de ver as pessoas gostarem realmente das lhamas. É muito bom. Da mesma família que os camelos, as lhamas vivem entre 18 e 25 anos. Apesar da fama de serem estressadas e até cuspirem nas pessoas, Marta garante que elas são mansinhas e simpáticas e só cospem quando se sentem ameaçadas. As lhamas têm essa fama de cuspirem. E, realmente, elas cospem, né? Mas, assim, elas cospem mais por uma defesa, né? E, na verdade, elas não saem cuspindo nas pessoas. Elas cospem para defender o filhote ou quando alguém irrita muito. Ou até mesmo quando elas estão comendo e a gente acaba entrando e atrapalhando. Para manter a criação de lhamas, Davi conta com a ajuda da esposa e do filho Miquéias, que veste uma camisa feita pela mãe. Ele tem 15 anos, nasceu rodeado pelos animais andinos e até parto de uma lhama ele já realizou. Meu pai estava viajando e estava eu e minha mãe em casa. Aí, de repente, eu fui dar ração para as lhamas e tinha uma lhama criando. E, apesar da pouca idade, Miquéias já sabe o que vai fazer no futuro. Criador de lhamas. E chegou a hora da nossa dica de inglês com a nossa amiga Rizia Prado. Pessoal da AgroTour, como é que a gente fala nematóide do cisto da soja? Meu nome é Rizia Prado, eu sou especialista em inglês agro. E esse é o nosso Egg Minute, nosso Minuto Agro. Vamos lá. O nematóide de cisto da soja, a gente fala soybean cyst nematode. Soybean cyst nematode. Vamos colocar aí uma frase agora? Você tem que manejar o nematóide de cisto da soja. Espero que você tenha curtido a nossa dica rápida de inglês agro. E eu te vejo semana que vem na AgroTour. E o AgroTour fica por aqui. Mas você pode continuar nos acompanhando na internet. O endereço é esse que aparece aqui na sua tela. Obrigada pela sua companhia. Nos encontraremos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho